E aí, beleza? Aqui é o Alexandre do canal Aprendendo e Fazendo e no vídeo de hoje vou falar sobre Hive Micro, resultados e dificuldades após dois meses do cadastro. Bom, vou mostrar para vocês aqui primeiro o resultado, como vocês podem ver aí na tela, eu consegui completar cerca de mais 494 tarefas e eu ganhei apenas 20 centavos de dólar por essas 494 tarefas em relação ao vídeo anterior que eu fiz. Eu resolvi fazer esse vídeo para relatar para vocês as dificuldades que eu estou enfrentando com o site e também para que vocês compartilhem aqui nos comentários as dificuldades que vocês também estão enfrentando. A primeira dificuldade que eu acredito que todos vocês também estão enfrentando são os banimentos das tarefas que a gente vai fazer aqui no site. Já fui banido de várias tarefas, mesmo parecendo que a tarefa estava correta. Inclusive, eu fiz alguns feedbacks relatando de algumas coisas que aparecem no próprio teste que você vai fazer para pegar a tarefa e que lá no teste está errado, você responde corretamente e eles acabam não aceitando a sua resposta. Isso acontece muito quando você já está com trabalho e que você está fazendo ali. Parece que há uma espécie de uma inteligência artificial que corrige o que você faz e ela não está de forma ali do parâmetro correto e ela acaba te banindo mesmo que você acerte, que você faça corretamente. talvez aí uma falta de revisão da inteligência artificial que está fazendo a correção que ela acaba considerando errado mesmo você fazendo certo algumas tarefas. Isso tem acontecido comigo geralmente quando vou fazer aí algumas classificações de imagens que você tem que dizer se arrisco ou não em relação ao que está aparecendo naquela imagem ali e isso aconteceu bastante comigo mesmo eu fazendo ali, eu acreditando que estava correto de acordo com o parâmetro que eles colocaram para mim no teste e eu fui banido fazendo correto. E claro, isso deixa a gente bastante frustrado e às vezes dá vontade de desistir do desafio de completar os 10 dólares nesse site. Eu estou fazendo o mesmo para completar o desafio, mas normalmente se eu fosse um usuário comum que não está fazendo vídeos aqui para esse desafio do canal, talvez eu já tivesse desistido do Hive Micro. Outra coisa que eu notei é que o site agora tem puxado somente tarefas em português. Se você está acontecendo isso também com você, o ideal é que você feche aqui esse filtro que ele coloca automaticamente e aí vão aparecer todas as pesquisas para você, todas as, no caso os trabalhos, para você completar aqui. Inclusive essas duas tarefas que eu estou aqui como meus trabalhos, que eu tenho completado, elas estão em inglês e de repente fui logar no site e vi que estava esse filtro em português ali e eu não achava minhas tarefas e depois fui lá e tirei o filtro. Aí voltou aqui as tarefas, os trabalhos que eu estou fazendo. Outra dificuldade também que eu tenho aqui que aconteceu comigo, até foi uma inscrita aqui do canal, ela relatou isso, que ela tinha completado 90% do teste, se não me engano o nome dela é Aline, e ela relatou isso e disse que foi ali, conseguiu completar os 90% e no final, ao invés de ela conseguir entrar para o trabalho depois do teste, aconteceu que apareceu uma mensagem para ela que ela não foi aprovada, mesmo ela tendo atingido o que era exigido para aquele trabalho. Eu na hora achei que talvez ela tivesse ficado ali fora da margem de erro que pode acontecer no site, mas aconteceu comigo também de eu ter atingido a meta ali que seria mais de 90% para conseguir pegar o trabalho e no final deu uma mensagem estranha de erro ali que eu não fui aprovado, mesmo antes ali no final assim aparece que você é aprovado, atingiu mais de 90%, mas ao final quando eu ia entrar no trabalho apareceu uma mensagem que eu não tinha sido classificado, eu achei bastante estranho esse bug e foi mais uma coisa que também me deixou um pouco frustrado em utilizar o site. Outra coisa é claro, as tarefas que pagam mais elas são extremamente difíceis, às vezes elas parecem fáceis, muita gente fala em outros vídeos, ah é só você fazer ali as boxes em volta do que eles estão mandando e não sei o que, e aí muitas vezes você vai fazer a box, você faz a caixa corretamente e a inteligência artificial do site que corrige, ela considera que está errada. E isso também é bastante chato. Algumas tarefas, alguns trabalhos também eles são muito extensos, muitas vezes você fica muito tempo para ganhar pouquíssimo valor ali, como eu que fiz aí quase 500 tarefas e ganhei mais 20 centavos só, embora essas tarefas sejam mais fáceis e as outras que demoram muito tempo, fica complicado de você conseguir aí parar no dia se você tem outras coisas para fazer. Como não me sobra tanto tempo e também às vezes eu não tenho tanta paciência para utilizar o site, eu ainda não consegui e estou bem longe de conseguir os 10 dólares. Eu gostaria de saber também de vocês o que vocês estão achando do site, eu fiz inclusive, vou mostrar aí para vocês agora, uma pesquisa e apenas 2% das pessoas dessas 89 que responderam, dizem que conseguiram atingir os 10 dólares. E muita gente já desistiu no meio do caminho aí, por conta dessas dificuldades do site também, porque ele exige muito tempo e paga pouco para você em relação às tarefas, e quando as tarefas pagam bem, geralmente elas são praticamente impossíveis de serem feitas. Eu quero trazer aqui para vocês também testes de outros sites, porém eu gostaria de concluir esse site aqui, porque senão fica muita coisa para eu testar ao mesmo tempo, embora eu estou trazendo alguns vídeos um pouco diferentes aqui no canal, não só sobre o Hive Micro, mas outros sites também que eu pretendo testar, eles exigem um certo tempo, e se eu ficar testando o Hive Micro com esses outros sites, vai dificultar um pouco mais para eu completar a minha meta dentro do Hive Micro. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, deixa o seu like também para você acompanhar aqui os vídeos dos testes desses sites, e também a gente traz outros conteúdos aqui no canal, não só para você ganhar dinheiro na internet, mas também sobre como você consertar coisas, como você fazer edição de vídeo também, então tem bastante conteúdo legal aqui no canal, que pode ser útil para o seu dia a dia. Valeu e até o próximo vídeo.